O rapaz está gravando, você é louco! Fala aí, seu nome é Spassino Maxki, começando mais um vídeo muito jojo, galera, você não vai acreditar, velho. Mas, a gente começou um projeto de fazer uma casa na árvore, e a gente não terminou ainda, nesse vídeo aqui a gente vai fazer essa casa na árvore, mas antes disso, eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui, vocês viram que eu estava cantando aí, então eu quero que você veja um trechinho dessa música aqui, que não quer sair da minha cabeça, tá muito doido, então é isso aí, vou deixar vocês ver o vídeo um pouquinho, e logo a gente está de volta, ok? E aí, galera, vocês viram os vídeos aqui, mano, cara, eu vou comer aqui, velho. Então, galera, mano, para começar, a gente tem essa base aqui muito show, e aquela base lá de cima. Então, galera, nesse episódio daqui, se der para fazer as duas casas, a gente faz as duas casas, se não der, a gente faz só lá de cima, beleza? Então, vamos pegar os materiais aqui, e vamos subir lá para cima, velho. É, e uma coisa também, mano, a gente tem que levar esse aqui tudo, eu não sei se vai dar para levar. Ô, louco, está ficando de noite. Então, vou tentar pegar tudo aqui, galera, e a gente sobe para lá. Pronto, agora vamos subir. A gente aproveita e dorme aqui em cima mesmo. Vamos dormir logo aqui, e amanhã a gente começa isso. Então, galera, como eu estava falando, mano, eu não sei se eu começo a fazer essa casa aqui de baixo, ou se eu começo lá de cima. Mano, mano, eu acho melhor pegar lá de cima, porque a gente começa de cima para baixo e fica melhor. Agora eu não sei se eu faço ela de madeira ou de pedra, mano, porque você sabe que tem raio, e raio queima a casa toda, velho. Então, mano, é melhor fazer de madeira ou de pedra, é, eu vou fazer de pedra, mano, eu vou colocar isso aí. Vou aproveitar e fazer duas portas, ou até mais. Vou pegar esse baúzinho aqui, ó, colocar ele aqui em cima, para ficar melhor. Agora, a gente enche ele de coisa, de madeira e pedra e tal. Mano, então, vamos começar a fazer isso, velho. Então, galera, aqui, mano, eu vou comentar um, dois, três, quatro, cinco blocos para cá, mano. Nessa parte de cá aqui. Eu vou deixar uma varandazinha. Deu isso? Três, quatro. Agora é só puxar para lá. Se vocês quiserem um tutorial disso aqui, velho, eu posso trazer para o canal, beleza? É só vocês querem, mano, e a gente faz. Aqui eu vou puxar, tipo assim, ó. Vou ficar... Tipo uma janelinha, tá ligado? Aí a gente coloca um vídeo e tal. Vai ficar férias isso aqui. E o telhado, galera, a gente faz de pedra, para poder não cair raio aqui. Essa parte de cá, eu não vou botar... Não vou deixar a beiradinha, não. Vou fazer assim. Para poder ficar... Uma casa mais grande, né, velho? Uma casa na aba que não seja tão pequena. E que dê para a gente fazer as nossas coisas. Aqui. Não vai ficar a porta. Então eu vou botar madeira aqui, ó. Show. O louco acabou nessas madeiras. Então eu pego mais madeira aqui. Aqui vai ser uma janelinha pequena. Não vai ser tão grande, não. O portal vai ser desse lado. Pronto. Acabou as nossas madeiras. Então eu já vou aproveitar aqui para colocar também as portas, velho. Aí tem uma porta aí. Outra porta aqui. Também vamos fazer... Tipo uma cerquinha, velho. Tipo uma cerquinha assim por fora, galera. Para poder a gente não cair, velho. O louco, deu para nada. Eu não sou seu. Você é louco, cachoeira. Deixa eu tentar dividir aqui. Quarenta, eu acho que já dá para terminar aqui. Pronto, mano. A visão daqui, galera. Vai ficar top demais, velho. Agora a gente tem que fazer a janela. E o telhado também, velho. A gente tem que fazer o telhado. Então eu vou descer lá embaixo. Não, eu vou fazer o telhado aqui. Com essas pedras aqui. Vai ficar muito face, só face. Anorotresques. Mano, eu sou muito cantor, velho. É louco, cachoeira. O cara é muito engraçado, velho. Ai, ai. Que vida é essa, maluco? Muito louco, muito jojo. Aí, mano. Tem pedra pra caceta aqui, velho. Mano, eu acho que já está bom. Agora só a gente tem que dar um jeito de subir, né, velho. Porque, meu Deus do céu, como é que a gente vai subir aqui? Tem que tirar isso aqui também. Vou tentar subir com essas pedras aqui mesmo. Um, não dá. Um, não dá. Mano, a base já está pronta. Galera, então eu vou pegar mais madeira lá embaixo. Pra gente começar a fazer essa casa aqui. E eu vou deixar rolar uma time lapse aí pra vocês... Pra ficar mais melhor. Espero que vocês gostem da time lapse. Porque vai ser música em inglês. Você já pode imaginar o que é. Ou não. Talvez eu nem faça time lapse. Vou tentar pegar mais madeira ali, galera. Eu vou dar um corte aqui no que eu estou pegando madeira ali. E... Em breve eu estou de volta. Como é que pode um lobisomo de dia, velho? Não vem não, cara. Eu sou um matador de onça. Estou falando para você que eu sou um matador de onça. Galera, está ficando de noite. Então, mano. Eu vou dormir, galera, daqui. E quando eu acordar... Essa casa vai estar pronta, mano. Essa casa na árvore vai estar pronta, mano. Porque aqui é muito Jojo, tá ligado? Ela está ficando até bonita, velho. Daqui dá para ver um pouquinho dela. Mano, que foda, velho. Galera, da janela daqui de casa, mano. Já dá para ver a casa na árvore, velho. Ficou muito fera, velho. Eu estou gostando demais. Então é isso. Quando eu acordar, já vai estar prontinha, galera. Ok? Galera, mano. Pense no bagulho que dá trabalho da porra, velho. Mano, eu tive que descer, subir de novo. Mas olha isso, galera. Olha como é que está ficando aqui, velho. A visão daqui. Mano, deixa eu ver a visão daqui de cima. E o pior, galera. Aqui começou a chover, velho. Então não vai começar a dar uns raios aqui, velho. Se pegar fogo lá, mano. Já era a nossa casa. Olha isso aqui. Olha a visão daqui. Olha a visão daqui. Mano, ficou fera, velho. Vamos dar uma olhada lá de perto agora para vocês verem como é que ficou a casa por dentro, ok? E a gente tem que fazer uma estradinha também. Colocar umas luminárias até lá. Ah, está sem iluminação também, galera. A casa está só feita, mano. Eu só fiz a casa. Não deu para colocar iluminação nem nada. Mano, mas olha isso, velho. Que casa top, velho. Eu, se quiser um tutorial, posso fazer para vocês, mano. Posso fazer um vídeo tutorial só para vocês aí dessa casa. Muito show. Aqui vocês vêm aqui, ó. Na entradinha sobe, muito show. Porque eu sou gradilado aqui, ó. Bem, que já sai nessa casinha aqui, mano. Aqui tem uma varandazinha aqui por trás, ó. Tá ligado? Para você colocar algumas coisas. Visualizar aqui também. Então aqui dá para ver o nosso mapa normal. Tem uma varandazinha. Dá para ver o lado. Muito show. Mano, ficou fera. E aqui, galera, vocês dão um pulinho aqui, ó. Passa um pouquinho, dá um pulinho aqui e sobe para cima. E tem a nossa outra casa, meu irmão. Tirei aquela porta daqui porque eu prefiro deixar com uma varandazinha, tá ligado? Para ficar mais melhor. E aqui eu fiz uma parte de pedra e outra de madeira, mano. Porque as madeiras acabou, velho. E eu fiquei só com 19 madeiras. Então eu fiz de pedra para poder ficar melhor. Bom, aqui tem uma varandazinha. Muito show. E aqui por trás, ó. Você vem para cá. Para ficar fera. Mano, olha isso, velho. Ficou muito fera, velho. Meu Deus do céu. Que top. A casa na árvore ficou muito show. Galera, mano, meu Deus. Inacreditável, velho. Ficou muito fera, velho. Então, galera, é isso, mano. Esse foi o vídeo, velho. Da casa na árvore e Subvalcraft 2. Se tiver gostado, já sabe, né, mano. Tem que dar aquele like maroto para nós, tá ligado? Não, não mata, não. O bicho voou. Mano, mas ficou muito fera, velho. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like na oral. Se inscreve no canal também. Para dar aquela força para a gente. Compartilha com seus amigos aí que jogam Subvalcraft. E Minecraft também. Mano, tem novidades no canal, velho. Eu estou trabalhando textura e tal para Minecraft. Tá foda demais. Textura não. Eu achei eles, né, porque tá foda. Mano, esse mapa aqui tá me dando muito orgulho, velho. Isso é louco. Que mapa tá ficando top demais, velho. E em breve vai ter mais construções aí, mano. Então é isso. Valeu. E falou. E aí E aí E aí E aí